E se eu te contar que uma nova Kawasaki com 400 cilindradas no estilo retrô e com 80 cavalos de potência pode estar a caminho? É, Americano, o mundo das motos de média cilindrada tem ficado bem interessante com os lançamentos que estão prestes a acontecer. Mundo afora, não bastasse as motos que nós já temos programadas para chegar aqui no Brasil, nós temos a notícia colocada na data de ontem, mas bem discutida hoje no motociclismo mundial, inclusive aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa, é de que a Kawasaki estaria preparando uma moto, mas lançamento só em 2025, tá? Com o motor da Ninja 400 no estilo Roadster ou retrô, vamos colocar assim, na linha Z e com 80 cavalos de potência. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho dessa história, porque a Young Machine, não sei se você sabe, né? É igual a Americano de Araca, é igual a Mãe de Ná, ela faz algumas previsões aí e muitas vezes acerta nas suas previsões, tá? Deixa eu te contar essa história toda porque é possível que muito em breve nós teremos mais uma moto para incrementar o mix da Kawasaki mundo afora. Você chega aqui, eu não sei, mas que a moto parece ser realidade, é o que nós vamos discutir nesse vídeo de hoje. Vamos falar sobre isso, Americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, de você que é amigo aqui do canal, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente, tá? Deixa o comentário também, que é muito importante. Bora para o vídeo. Vamos lá, gente. A Young Machine é uma revista que ela prega algumas peças de vez em quando, mas ela faz algumas previsões que realmente dão certo. E ela é uma mídia bem hegemônica, vamos dizer assim, dentro do mercado japonês, é uma revista japonesa. E ela traz um título na data de ontem, no dia 3 do 1 de 2024, para você que está assistindo lá no futuro. Hoje são 4 do 1 de 2024, e fala o seguinte, existe uma chance de 70% de que a Kawasaki Z400 RS, uma moto RS, que remete a uma Roadster, vamos dizer assim, terá ou aparecerá, irá aparecer, irá aparecer, irá aparecer, aí fala que uma 400 cilindrados com 4 cilindros, né? Irá aparecer em 2025, e deixa essa pergunta para a gente aí, e fala que a Kawasaki, ela está preocupada principalmente com a possibilidade do lançamento de uma CB400 nova da Honda em 2025. Então ela está se antecipando com relação a uma nova moto dentro da linha Z, tendo em vista que a linha Z é uma linha muito vinda, nós temos a Z900, a Z650, a RS, inclusive aqui no Brasil, elas estão aqui no Mix, no site da Kawasaki. E é, no mercado mundial, uma linha que é muito quista, tá? Muito bem aceita, principalmente no mercado, ou nos mercados europeus, e também no mercado estadunidense. Então o que a Kawasaki estaria se antecipando, né? Baseado nas suas pesquisas lá da Young Machine. Então, de novo, não sou eu que estou falando, é uma reportagem da conceituada revista japonesa Young Machine. Que a Kawasaki estaria se antecipando, e que utilizaria a mesma motorização já presente em uma moto que nós temos aí no Mix da Kawasaki, que é a ZX4R. Que é um motor, é uma ninja, né? ZX4R, é uma moto esportiva, com um motor power, né? Vamos colocar assim, com quatro cilindros em linha, e que chega aí aos impressionantes 80 cavalos de potência. Então, imagina vocês, imagina uma moto das retrô, cara, né? No estilo das retrô pra competir com... Vamos lá, vamos o quê? De cara aqui, ó. Competir com a própria Eliminator 400, que tá mais pras custom, né? Mas pra competir diretamente com o Interceptor 650, né? Pra competir diretamente com o Continento GT 650, mas com um agravante que é interessante, que é a cavalaria de uma moto esportiva, né? Então seria uma moto retrô com cavalaria de moto esportiva explosiva, né, cara? Vamos colocar assim. E aí a Young Machine solta essa bomba no noticiário e, obviamente, isso já desencadeia uma reação em massa de sites importantes, como, por exemplo, o norte-americano Ride Apart, que traz na data de hoje. Aliás, ontem mesmo publicou essa reportagem depois de, e obviamente fazendo as devidas citações, a Young Machine fala o seguinte, nós temos certeza ou esperamos que a Kawasaki trará, ou fará, né, e trará uma moto de quatro cilindros, chamada de Z400 RS. Traz exatamente o que foi dito pela revista Young Machine e já aventando a possibilidade que a Kawasaki realmente colocará uma moto nova no mercado, né? Nós temos também a revista brasileira, publicou hoje aqui, aqui no dia 4 do 1, né, que é hoje, pra quem tá assistindo lá no futuro, que é a Motociclismo, que traz aí o título Kawasaki pode lançar uma Z400 RS com mecânica da Ninja ZX4R, que é uma motorização de quatro cilindros. Obviamente a imagem que vocês estão vendo aqui no vídeo é uma renderização, né, não é uma imagem ainda da moto, até porque estão aventando a possibilidade, é uma imagem renderizada aí pela revista Young Machine, mas que foi amplamente repercutida na mídia internacional. Então seria uma moto, como eu disse, né, um motor em linha de quatro cilindros, são 399 centímetros cubos, pra ser mais exato, né, chegando aí a 80 cavalos de potência, entregues aí a 14.500 RPM. Isso é uma mistura interessante, porque isso traz uma moto retro, clássica, né, ou neoclássica, como queiram, com motor esportivo, né, Kawasaki tá acostumado a fazer isso aí, tá? É o mesmo exemplo aí da nossa Vulcan 650S, que traz um motor power também, é uma moto extremamente potente. E, certamente, o que nos chama atenção, também nessa história toda, é essa mudança mundial pra moto de média cilindrada. Parece que o pessoal não tá querendo mais moto trambolhuda, moto pesada, moto com manutenção muito cara, porque são motos muito potentes e com motor muito grande. Parece que existe um apelo mundial mais pra esse lance das médias cilindradas, 600 cilindradas, 400 cilindradas, 500 cilindradas. É só olhar como é que tá se repercutindo esse mercado mundial com relação a essas motos, né, o exemplo do sucesso mundial da Hoyenfield, das próprias motos da Honda aí, em vários estilos, inclusive no estilo custom, nas 350, aliás, nas 300 cilindradas, 500 cilindradas com a linha Rebel, no modelo retrô das 350 cilindradas, com as Honda's Heinz e agora com a cópia da Classic 350, que foi a CB 350, lançada na Índia. Então, tem um movimento mundial que está procurando mais por motos que tenham média cilindrada. E é interessante isso aí porque essas motos, além de serem extremamente confortáveis pra uso no ambiente urbano, elas ainda entregam uma grande versatilidade pra você fazer uma viagem de longa distância. É isso aí, então, americano. A notícia é essa. Vamos ficar de olho nisso aí. Obviamente, é uma notícia muito preliminar e outras informações virão ao longo do tempo, mas vamos estar aí sempre de olho e tentar trazer sempre a primeira mão aqui pra você, beleza? Chegou até aqui, americano? Se inscreve no canal. Não esquece, não, cara. Deixa um like no vídeo, deixa um comentário, impulsione nas suas redes sociais, ativa o sininho pra receber todas as notificações e dá aquela moral pra gente, beleza? Um abraço, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera pra você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Tchau, tchau.